Hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar o mod Pixabon do Minecraft, então bora lá Pra começar você precisa ter o Minecraft Se tu não tiver o Minecraft, então complica, porque esse mod é pro Minecraft Pra você começar, você vai precisar vir no site forje.gg E todos os links que a gente vai usar vai estar lá nos comentários Agora que você está aqui no site, tu vai ter aqui duas versões pra você escolher Então para você baixar o mod, você vai precisar clicar aqui no .16.5 ou no .20 se você quiser Então agora aqui galera, a gente vai abrir a área de trabalho Botão direito aqui fora, novo A gente vai criar uma pasta Agora você vai criar uma pasta, pode ser com qualquer nome Que nela a gente vai botar, todos os mods que a gente vai precisar a gente vai botar aqui dentro Então agora que você criou a pasta, você dá dois cliques Salvar e pronto Agora você pode até vir aqui, conferir né Procurar a pasta E aqui vai ter o mod, pixel 1.16.5 ou versão que tu escolheu Agora você vai, agora você pode voltar aqui Agora você vai abrir forje E você agora vai baixar a versão do Minecraft que você quer usar o mod Por exemplo, como a gente vai no .16.5 A gente vai vir aqui no .16 Clica Vai no .16.5 E vocês podem baixar a última ou a recomendada Eu vou baixar a recomendada por causa que ela provavelmente vai funcionar melhor Agora vai, agora se ele não tiver aqui na pasta, tu vai ter que ir na área de trabalho Pokémon, botamos forje Agora que você botou forje, você vai reabrir a pasta Você vai dar dois cliques Esperar um pouquinho Agora ele vai abrir essa telinha Você vai clicar em install client E dar o ok Agora ele vai estar baixando o forje E instalando Pronto, agora que ele baixou Você já vai poder deletar essas duas Você vai poder deletar isso e isso e isso No caso, as coisas do forje Você não vai mais precisar delas Agora, aqui vai ser uma parte opcional Pra quem quiser jogar com um jogo mais liso Você pode agora, você vai baixar o Optifine Vai aqui pra mostrar todas as versões Vai pra baixo até você achar o .16.5 Agora você vem aqui em mirror Clica Download Agora, vai lá e joga pra sua pasta lá Que você tava botando o forje, o pico, a mão e tudo E pronto Agora você já vai ter meio que tudo baixado Mas você ainda não está, mas o seu mind ainda não está pronto Agora, vem a parte onde você vai ter que botar os mods Que aqui você só criou meio que a pasta Que no caso é uma pasta que não tem nada a ver Que só tem os mods do mind Mas ela não vai rodar quando abrir o mind.16.5 forje Por quê? Por causa que o que acontece é que a gente não botou na pasta mod A gente criou uma pasta que a gente ia jogar pra pasta mod O que a gente vai fazer agora? Segura a tecla do seu computador Windows e aperta R Agora, você vai digitar aqui Porcentagem AppData Porcentagem Dá Enter ou clica no OK Agora aqui você vai ter todas as postas Mas se você tiver mesmo Minecraft, vai estar aqui O ponto Minecraft Dá dois cliques Agora Se você não tiver a pasta de mods Que nem aqui Você vai pegar Vai clicar aqui na parte em branco Novo Pasta Agora eu renomei ela de mods Tá bom Agora que você vai estar aqui Você vai poder Você pode abrir a pasta mods Que você vai ter que botar os mods aqui dentro Você vai abrir a pasta de Pokémon Agora Você pode clicar nisso aqui E dar o CTRL Pra poder selecionar os dois Ou você só Segura o botão de Direito Não Esquerda do mouse Botão direito Recortar Agora você vem aqui E colar Dentro da pasta mods Claro Agora vai estar aqui Agora você Agora o que você vai fazer Você vai abrir o seu Mine Ó Então agora galera Você vai ter que vir aqui Você vai clicar aqui Agora aqui vai ter O Ford com uma bigorninha É só você clicar Agora você pode clicar aqui Em jogar Que pronto Você vai estar com o Pixelmon Então agora galera Agora que você já abriu o Mine Você vai vir aqui Em single player Multiplayer Se tu for no server Mas a gente é solitário Single player Create new world Agora eu vou dar aqui Uma meletória Ó galera Aqui também mostra Como que tá funcionando Tanto que no Mine normal Não aparece uma de Pokémon Que pulou na tela Se aparecesse seria maneiro Agora galera Que você abriu o Pixelmon Como sempre O Pixelmon Ele vai ficar nessa tela Quando você abre Só você clicar no inicial Que isso aqui é E pronto Pode começar agora A sua jornada de Pixelmon Galera Se você ficou com qualquer dúvida Aqui Você vai lá E comenta nos comentários Que eu vou te responder Se vocês quiserem um vídeo Onde ensinam Como criar um mundo E jogar com um amigo Tanto no Pixelmon Quanto no Minecraft normal Vai lá e comenta E deixa o teu like E se inscreve Valeu Tratando os dano E a gente nãonego E se inscreve noäh E se inscreve no Dr. Cruz Continua Música Lat Ев зести E as我就 E as prost的 E asої As�as